Bom dia, minhas princesas! Gente, já tô no carro. Por quê? O que aconteceu? Hoje é quarta-feira? Quarta-feira. Hoje é quarta-feira e ontem eu fui na casa dos meus pais e minha irmã falou, Tata, amanhã de manhã eu vou no shopping, você vai comigo? Eu falei, vou. Aí eu saí bem tarde da casa dos meus pais, que a gente ficou conversando e aí dormi. Gente, quando foi 10 horas o bichinho me ligou. Não, me ligou não, mandou mensagem. Tá acordado? Tá, Tata. E eu tava aí pra colocar o vídeo pra vocês. Então eu já postei o vídeo, já fiz tudo e vou passear. Só não consegui lavar a louça, gente. Pela primeira vez eu saí com a louça lá. Mas tudo bem, depois a gente arruma. E aí, me troquei rapidinho e já tô com ele, ó. Tá aqui, ó, comigo. Bom dia! Ah, a gente tá já fazendo igual, espelhado. E aí a gente tá indo lá no shopping, que ele vai comprar algumas coisinhas que ele precisa. E eu vou passear mesmo. E aí depois, gente, tá muito calor. Já tá calor agora. E é cedo ainda. 10 horas da manhã, agora 10 e meia. Ah, é cedo, né? Pra esse calor que tá. Sim. É porque na verdade era pra ser 9 e meia, né? Como é o horário de verão, adiantou uma hora. Então tá mais cedo ainda. É. Mesmo assim já tá abafadaço. Tá muito abafado. E aí E aí E aí O shopping do jeito que a gente gosta. É vazio. Mas é bom. Porque é por isso que a gente veio agora de manhã. Então, bora com as compras. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Gente, eu já saí da piscina Tomei um banho aqui, no chuveiro de fora é muito bom porque aí a gente banho gelado, gente, eu amo, amo, amo e aí, o que acontece? Eu acho que vou pegar a gripe já tava meio assim, antes da da coisa eu vou descolorir meus pelos braço descoloridinho os dois, ó ó, gente, como fica? fica parecendo uma múmia mas tá sem sol, eu também tirei o cloro antes, tá, gente? Tirei o cloro e aí agora tô descolorindo eu gosto, gente, fica tão bonitinho fica todo loirinho assim, sabe? fica delicado, sempre fiz desde, de adolescente desde os meus 15 anos gente, eu tô pensando ficando velha, 26 anos eu falo, tipo, claro tenho muita ainda, né? tem gente que me acompanha com 50 60, 30 mas, eu acho que eu penso assim, nossa já faz 10 anos que eu faço isso porque desde os meus 15, então são 11 anos fazendo, sabe? eu acho isso engraçado, legal assim, sabe? os produtinhos que eu usei foram esses daqui, ó aquaflora e beira alta prontinho pelos descoloridos a toalha tá ali secando e aí, ó, acabei de fazer stories pra vocês então me acompanha lá no Instagram que eu posto tudo em primeira mão, gente corre lá pra me seguir é by Ariane Garcia tem bastante coisa legal tô sempre por lá também e é isso, agora já tô secando e vou entrar porque só ficou eu só eu hoje aqui e aí, gente agora ó, tá tudo claro, né? já são 7 horas quase 15 pra 7 vou fazer a janta opa, vou fazer a janta vou fazer aqui uma pistequinha que eu falei pra vocês na air fryer mas você também pode fazer no forno porque em casa eu não tenho air fryer e eu fiz no forno e ficou super deliciosa você só tampa ela com papel alumínio eu vou mostrar como a gente tempera como eu tempero, né? e aí vocês fazem um temperinho da maneira que vocês gostam e tampa põe no forno fica, ó delícia então eu vou mostrar pra vocês agora gente, isso aqui é bisteca de porco aí você tem que usar uma mostarda uma coisa que eu sempre priorizo é pegar uma mostarda gostosa porque tipo a da Care ou as outras mais baratinhas o sabor não é tão intenso que nem essas daqui tem essa Heinz e a Hammer também que eu sempre uso a gente usa geralmente essas duas elas são um pouquinho mais caras mas compensam um pinguinho já vai ficar super saborosa, sabe? e as outras mostardas vão ficar mais doce essa daqui vai deixar aquele no final, sabe? aquele gostinho de mostarda mesmo sal grosso shoyu shoyu muito importante e meio limão aí é só você colocar tudo aqui misturar e levar ao forno ou a sua assadeira sem óleo, né? que é a air fryer então fica a sua escolha como você preferir fazer prontinho misturado temperado e agora é só colocar no forno na air fryer como eu disse no forno é só você levar numa forma de inox tampar com papel alumínio e colocar lá por uns quarenta minutinhos mais ou menos e aí ó só coloca aqui na panela quarenta minutinhos duzentos graus e aí é só esperar e vai ficar maravilhosa Thiago chegou te ajudou a gente tem um priminho que ele fala toda vez Thiago tegou ele fala Thiago tegou então vida chegou agora do trabalho né amor isso aí vai ser do último dia de aula na escola é tô de férias de uma escola é quem acompanha ele nos stories vê ele sempre postando por lá né amor é sempre sempre eu gravo lá e hoje eu não gravei por incrível que pareça e ele falou quem é essa moça laranja chegou me achou laranja gente tô bem queimada ela aparece atrás da porta assim com a cara tudo verde laranja a gente aparecendo hummm árvore de natal e olha como estamos cheio de presente uhuuu todo dia 25 vai ser revelado também já tem o do desafio que logo logo vai tá aqui no canal então se você tá chegando agora se inscreve pra acompanhar nosso natal desafio dos 30 reais 5 presentes gente semana que vem aqui no canal tô dando spoiler pra vocês ficarem ansiosas como eu estou pra liberar pra vocês e também se você é princesa top princesa mara deixa um like gente eu fico tão feliz quando os vlogs bate aí mil likes que aí eu quero gravar mais então bate aí bate aí então deixa aí pra bater mil likes que eu fico muito 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 feliz e grata a vocês por todo o carinho e pela curtida tcharam 20 minutinhos eita chegamos em casa olha não falei que eu ia gripar aqui estou com o nariz pedindo socorro então daqui a pouco vou tomar um chazinho e dormir vou editar o vlog de hoje que vocês estão assistindo hoje é quarta-feira e vocês já vão assistir esse vlog na quinta pela manhã então é um vlog em tempo real aí pra vocês estou muito feliz por isso espero que vocês também tenham gostado se você gosta de vlog em tempo real dá muito like que eu faço bastante vlog pra vocês às vezes eu não continuo postando só vlog porque eu não sei se vocês gostam se você gosta de like deixa ele aqui se você gosta de vlog deixa o like aqui e agora vou editar depois tomar o remedinho pra dormir e pronto o dia finalizado e é isso um enorme beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau ou melhor até amanhã porque nós temos vídeos de segunda a sexta-feira por aqui